Fala pessoal, beleza com vocês? Vamos então para a segunda parte da pesagem dos Opalas, agora começando com os carros da era de frente quadrada, né? Começou em 1980. Se vocês se lembram do vídeo anterior e se você não lembra, a gente colocou o link aí no canto superior direito da tela para você assistir. A gente teve aí uma surpresa e tanto aí em relação, talvez até mais em relação à distribuição de peso, que é o peso total, mas o peso total também surpreendeu bastante. Deu para constatar que é todo mundo leve. É, todo mundo assustadoramente leve. Então, o meu carro foi o mais leve, é isso aí? Foi 1118 kg, distribuição 52, 48, praticamente. Bem distribuidinho. 48 e 1, chupa a BMW. E a gente tem o carro mais maçudo. Foi o do Ferrari? É, o do Ferrari que foi um SS caracterizado, 6 cilindros, 1176 kg. Então, algo na casa de 50 kg a mais para você ter um carro com um câmbio de 4 marchas, 6 cilindros, com todas as concessões aí das pequenas caracterizações que tem diferença aí. Mais pneu. Original, mais pneu, mas o que é importante aqui é o espectro, vamos dizer assim, né? Fora essas pequenas diferenças, na verdade, é que o carro é leve mesmo e isso impressiona mesmo. E aí o que aconteceu? Opala foi um carro produzido por um quarto do século, praticamente, né? Então, engenharia evoluiu bastante. Se pegar um carro 90, 92 e guiar em relação a 68, são dois universos completamente diferentes. Como eu falei no outro vídeo, o seu carro guiando, você percebe como ele é leve. É. Então, aí a gente está curioso agora para ver como que vai ser essa massa aí desses carros dessa fase moderna, né? De 80 para cá. E uma coisa que é importante é que a gente está fazendo essas pesagens não só em prol do conhecimento, mas também para o desenvolvimento da nova linha de molas da R37, molas Street, né? Porque quem está procurando aí algo um pouquinho mais assentado, mas que ainda dê para usar com amortecedor original, uma carga um pouquinho mais esportiva, mas ainda confortável, ainda perfeitamente usado. Famoso para o gameplay. É, instalação para o gameplay, então fiquem atentos aí. Seria um erro fazer a mola universal achando que ia caber na linha inteira. Qual que é o seu Instagram? Ricardo Gouveia 37. Ricardo Gouveia 37, molas, site www, qual que era? Ricardo37? Ricardo37.com. .com. Então, se quiserem encomendar alguma coisa, a gente tem contato com ele aí. Isso aí. Mas, vamos começar então agora. Passar a régua aqui. Passar a régua. E para começar essa série, a gente tem uma unidade extremamente rara aí, o carro do Vitor. Esse é uma combinação única, na verdade. Só esse ano, né? Que a gente tem essa combinação de cupê, último ano de produção, né? 88, com essa frente, que é do facelift de 88, né? Isso, só saiu no ano de 1988, com essa frente, né? Que foi a mudança, né? De 87 para 88, que tinha aquela quadradinha. Exato. E aí mudou para essa frente e foi o último ano do cupê, né? Porque o cupê já começou a cair meio de moda, né? Sim. O pessoal já começou a querer ir mais por quatro portas e aí acabou saindo de linha. Então, ele acabou ficando raro por causa disso, né? E esse já é um carro que já tem muito mais sofisticação que todos os carros que a gente mostrou no outro vídeo. Então, esse carro já tem um pouco mais de material, forma absorvente. Tem um monte de itens de conforto a mais, né? Dá uma geral na gente aí. Exato. Ele é completo, né? Isso. Ele tem o... Ele é vidro elétrico, trava elétrica, retrovisor elétrico, o trio elétrico, né? Que se fala. Ar-condicionado, direção hidráulica, né? Já é um tanque de combustível com maior autonomia. Qual que é o número desse tanque aí? É 85 litros. 85 litros. Esse já é o primeiro do tanque intermediário. É. É. Já tem uma diferença aí de uns 23 litros aí, 25 litros. É, que aí no peso geral do carro deve dar uma... Dá uma diferença. Dá uma diferença. Um carro considerando densidade dá uma diferença. Câmbio... Roda de liga leve também, né? Ah, roda de liga pro outro lado de vantagem. Ainda é tambor atrás e quatro marchas, é isso, né? Isso. Ele é tambor atrás, frio disco na frente. Só que aqui já é o quatro marchas moderno, né? Mais variatado. Exato. Exambulado. Tá. E esse já tem um banco mais... Isso. Já tem os itens de conforto já comparado aos antigos, né? Sim. E cinto de três pontos também. Ou seja, aqui a gente já tem um volume bem maior de itens de conforto. Sim. Bem diferente já. Não sai blusa, sai blusa não... Ah, isso pesa alguns gramas. Ele tem duas cores, eu tava falando com o Ricardo, né? Ele tem duas cores, então pesa mais que uma, né? Peso não volta, hein? E aí, vamos pra esse bolão aí que você chegou a ver o peso já? Eu vi já. Ah, então você não guarda, né? Você não conta, você não conta. E aí, Vitor? O que você acha, hein, cara? O mais pesado do primeiro capítulo foi o do FR, 1.176 kg no SS caracterizado, 74. Sinceramente, difícil dizer, cara. Bom, como ele tem ar-condicionado, ele tem o tanque de combustível maior... E esse aqui é do seu amigo, você conhece bem. É, exatamente. Já acelerou bastante, né? Então, cara, eu ia chutar aí pelo menos uns 150 kg a mais aí. 150? É, eu acho que sim. 150 a mais? Eu acho que sim. Ah, vai, vamos chutar aí uns 1.300 kg, vai arredondando. Tá. Eu vou chutar mais baixo ainda. Ah, eu vou ficar com 1.260 kg. Vai. Vai. Você tinha ficado nos 150 a mais? É. Depois você tirou um pouquinho e você ia acertar quando? 1.322. 1.322. Caramba! 1.322. É. Já muda bem o carro, né? Sim, é outro carro mesmo. Você viu? Caramba! É porque só o tanque do combustível é bem mais gavulinho, né, cara? É. Só na dianteira, para ter uma ideia, o do Ferri tinha 320 kg em cada roda. O seu já tem 364 kg em cada roda da dianteira. Caramba! E já é uma diferença considerável. Nossa! Mas será que são os itens de conforto? Será? Ar-condicionado? Sim, esse é o primeiro que tem tudo. Ar, direção... Ou seja, isso até mesmo na parte de... Deve ter até mais coisa acústica. Ah, com certeza. É uma fiação mais complexa. Também. Com certeza. Tem tudo isso, né? É totalmente esperado, mas... Mas é uma boa diferença. Devontestuado. Devontestuado. Começou uma brincadeira nova já. Sim, sim, sim. Caramba! Passar a colinha para cá e olha, 55, 45. Ainda boa. Ainda boa. Ainda bem boa. Por via de curiosidade, o que que seria ruim? O que que você olharia assim? Distribuição? É de distribuição. 62, 60... Que é o que você vê em carros, tipo... É, um tração dianteira é meio assim... É, os nossos são carros clássicos, né? Também, mas você pega um... No caso de um tração dianteira, a frente tem 63, 64. Só que é um carro que tudo que interessa tá lá. É. A roda que traciona, a roda que vira. Sim, não tem nada na traseira. Não é prejudicial. Agora num carro desse, imagina. Entendi. Você ia subir uma rampinha e o carro ia ficar patinando nesse outro lugar. Exatamente. E na dinâmica, curva, circuito, coisas desse tipo, afeta bastante. Sim. Então, é uma notícia boa essa distribuição. Agora, vamos pro próximo. De 88 pra 88, mas agora com a caravan do Felipe. Esse carro também tem algumas diferenças de equipamentos, né? Se o Coupé tinha tudo, esse aqui tem algumas coisas a menos. Quase tudo. Quase tudo. De a menos ou de a mais? O que que tem? É, de motor tá praticamente original. Seis cilindros. Seis cilindros original, né? Uma Weber 40 só, carburação. Tá. E o escape seis em dois. Mas o restante tem o original. Já tem o seis em dois. Tá. De acessórios, ar, direção? Ela não tem ar, né? E direção hidráulica tem. Teres hidráulica, câmbio... Câmbio manual, quatro marchas. As travas são individuais mesmo, na entrada elétrica, na entrada porta. Sim. Os vidros também não são elétricos? Os vidros são elétricos. Os vidros são elétricos, tá? Sim. Até basicamente pesa mais o seu ar aí, né? De diferença, né? Sim, de acessórios, sim. Só que... Só tem novidade agora. É uma cara, mano. É uma cara, mano. E aí fica esse dilema aí, né? Sim. Porque, bom... Vidro pesa. Vidro pesa, a tampa tá pra trás do balanço, né? Distribuída quase na vertical depois do balanço. Teoricamente seria uma distribuição mais traseira que o Coupé. Sim. Ainda mais sem o ar-condicionado, né? Sem o ar-condicionado. É uma grande incógnita, tem bastante coisa nova. Eu já olhei. É bem interessante mesmo. E aí, Felipe? O que você acha? Vamos ter que dar uma olhadinha no anterior só pra ter uma referência? Eu fiquei bem curioso. O Coupé... Então, o Coupé do Victor... 1.322 quilos, 55 em cima do eixo dianteiro. 45. Certo. E aqui são os da década de 70. A diferença de 150 quilos, mais ou menos, né? Vai, Felipe, você tem que fazer bonito, hein? Tem que dar um palpite bem fecho aí. Você sabe, né? Ele vai dar outro estoque, né? Ih, tem uma resposta. Tem uma resposta aí. Aliás, outro estoque também vem aí. A gente vai fazer um episódio à parte aí depois. Cara, vamos ver então. 1.322 quilos ou Coupé? Isso. Eu chutaria aí uns 1.400. Não, mas eu vou chutar menos. Menos alto porque... Ele tinha ar. Ele tinha ar. Ah, ele tinha ar. Isso é verdade. Tem uma diferença, né? Bem barato. O que você acha? Eu não vou dar uma diferença tão grande de peso por causa da diferença de equipamentos. Então, eu vou dar 1.340, uma distribuição de peso um pouquinho mais traseira. Você quer mudar o seu? É, faz sentido agora. Falaram do... Eu não me atentei ao ar-condicionado, na verdade. É... Quando não ficar igual do barato, eu vou falar 1.350. Eu tô louco pra falar quantos que deu isso. Ah, você já sabe. Eu já sei, cara. Não tem graça. Vamos lá. Ricardo, não vale. Não, eu já vi, né? Não, teve umas que eu não vi, eu falei coisa tão errada que eu desencanei de participar da brincadeira. Você tá brincando. Igualzinho. Igualzinho. Você tá brincando. Logicamente. É por isso que é interessante. O peso é igualzinho. Só distribuição. Só que não tem ar e é uma carava. Então... E a distribuição, obviamente... Olha! Olha! Nossa! Olha só! Mas também não é tão grande, né? Mas já é uma distribuição de peso muito mais próxima do... Do pé tinha dado um... Aqui, ó. Não, é. Mais pra traseira. O Opel, né? Deu uma traseira pesada. Quer dizer... É, uma distribuição boa. Ou seja, muito boa distribuição. De... Boa. De peso. Por isso que o cara veio legal de andar forte, né? Olha só. Ela pendura bastante. Na Woodstock também, né? Isso que é interessante. Então... Ficou curioso de ver isso, né? Ferrou. Agora só vai ter carava na Woodstock. Tem por esse bicho. Vai acabar com as caras na rua. A questão da aerodinâmica, né? É. Tem isso também. É tomar lá da cá, né? É. Como tudo em automobilismo. Só tem jeito de saber. É. Falando agora, vamos pro Sedan 88 também. Não lembro se eu falei Sedan pra vocês. Pode ser o cansaço. Mas, na verdade, o que a gente tem aqui é uma situação bem curiosa, que é mais uma cara do Victor. Mesmo ano, 88, mas aqui com um câmbio automático, 4 marchas. Primeiro ano, é isso, Victor? Primeiro ano do automatic 4 nos Opelos, ano 88. Agora, em termos de acessórios e equipamentos de conforto, como está configurado esse carro aqui? Ela tem ar, ela tem direção e ela tem vidro elétrico. A trava não tem. Ela é uma Comodoro mais completa, assim. Acho que quem pegou na GM, uns tempos atrás, gostava mais do interior Comodoro, né? Porque mudava pouca coisa, mas ela é quase completa. Tem uma diferença importante que é a parte de diferencial, né? Sim. A caravan do Felipe, que foi a última que passou, era a Dana 30. Tá. Essa aqui é Brasexos, né? Essa Brasexos, relação 307. Tá, certo. Todo automático tinha relação 307. E então, de questão de acessórios, ela se assemelha mais ao Opala do outro Vitor. O Coupé. Exato. Mas é uma caravan. Então, ela tá no meio do... É, não vale pra muita coisa, né? Porque deu o mesmo peso nos dois agora. Como que vai ser? Sim, ela vai ser uma incógnita automática. Eu já vi. Eu não vi também. Então, vamos lá. O que você acha, Victor? Olha, pela outra caravan, essa daqui, como a gente comentou um pouquinho antes do vídeo, pelo câmbio automático, pela quantidade de óleo, conversor, acredito que vai nos 1380 aí. E aí, tem o ar também, né? Tem o ar também, né? Em relação a outra... É, eu tô contigo. Só pra não ter um pop-it diferente, eu vou dar 1375. Vamos lá. A gente vai ter que conversar bastante sobre isso. Foi estranho. Pois é. Ah... 1.321,5. Peraí. É outro... Eu juro que eu tirei fotos diferentes. Pois é. Peraí. Pode ter que fazer um bip aí, não. 54,9 na frente, 45,1 atrás. Cara, um empate com o Coupé. 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 Eu acho que a caravan do Felipe, talvez, tivesse mais peso atrás por causa do dano. Não, tudo bem. Tudo bem. Mas... Automático. Automático. E tem um detalhe. Uma tampa e com vidro e tudo. Depois do balanço. Depois do balanço traseiro. É meio estreito. A caravan tem bastante espaço vazio e o teto, querendo ou não, é uma folha. Ela tem menos coluna que o Opala. Ah, pode ser isso. Pode ser isso. Não tem a coluna em cima do eixo. É, então. E a coluna fininha. São duas, mas são fininhas. O Opala é colunona. Ponto cego quando está manobrando. Então, aprendizado. Essa é aprendizado total. Agora, o câmbio automático foi... É bem que você falou. Muito mais óleo. Mas, às vezes, a carcaça não é tão maçuda. Isso que eu pensava também. Você falou no começo também, isso aí. Acho que acredito ser mais capaz. Ele é mais seco dentro, né? Ele tem mais... Ele é mais oco dentro. Sim. Bom, acho que essa foi a grande surpresa também. Uma coisa engraçada é que o que está mudando é só essa linha que muda, não? É verdade. Os décadas de 70 variam um monte de coisa, mas fica tudo nessa faixa. Os modernos variam um monte de coisa, mas fica tudo nessa faixa. É. Vamos para o próximo. Vitor trouxe para a gente um segundo carro, um sedã diplomata. Fala um pouquinho sobre a configuração desse carro, para a gente entender melhor ele. Ele é um 9090. Ele muda do 89 os frisos cromados, assim, da parte traseira, que não vem muito friso cromado, como vem nos 89. E ele é um diplomata completo. Tem vidro, trava, direção, ar. Tudo que você imagina ele vai ter. Tudo tem aí. E esse aqui é o legítimo tiozinho, né? Não tem pneu Hankook. Está com as rodas originais. Não tem 6.2. É o escapamento original do carro completamente. Então, isso que vai ser uma referência mais fiel do peso real do carro, né? Diferencial dele e Braseixo. Braseixo, relação 273. Câmbio 4, manual. 4 marchas, trambulador interno, normal igual. 6 cilindros. 6 cilindros. Mas só de curiosidade, se pegar um Comodoro equipado com tudo e esse carro, qual que vai ser a diferença principal deles? É, na época o Comodoro Diplomata diferenciava exatamente isso. No Comodoro você podia retirar equipamentos. No Diplomata não, ele já vinha completo. Então, pode ter um Comodoro esse, por exemplo, e um Diplomata? Sim. A caravan minha que passou, ela é uma Comodoro, ela não tem trava. Entendi. Então, o dono quando pegou, ele quis tudo, menos a trava. Entendi. E o Diplomata não tinha a opção. Já o Diplomata não tinha. E sem contar que o Comodoro muda um pouco da linha dos bancos, do tecido. Entendi. O acabamento muda um pouco. Entendi. A qualidade do acabamento. O estilo. O estilo, o desenho muda. Sim. E agora? Será que ele é mais pesado, mais leve? Esse daqui eu acredito ser mais pesado. Bom, vamos ver o que a gente tem histórico aqui. O mais completão era esse, né? Sim. 1822, só que com 100, duas portas a mais que esse tem. E o tanque de litros aqui também é maior. 21 litros contra 84 do 88. O que muda também é que esse tanque é plástico e esse tanque é lata, né? Ah, então... Alguma coisa. Bom, assim é que o tanque é leve, né? Mesmo. É, é. E aí? São seis litros de gasolina, mas colocando a densidade e tal, dá uns, sei lá, quatro, cinco quilos, não sei. Eu não sei. Eu acho que esse daqui passa os 1.400, 1.430 quilos. É, ele deve ser muito mais silencioso de andar, deve ter muito mais... Muito mais. Ah, isolamento acústico, térmico, coisas do tipo, né? É, uma coisa legal de falar também desse carro, acabei esquecendo. Ele já é a mecânica retentor, que já saía no 91 e 92. Ah, tá. Porque 90 tinha essa diferença, que a primeira safra do ano 90 ainda era o motor gacheta, e a partir de junho ou julho, não me recordo direito, já vinha com o motor retentor. Tem certeza. É, não tá pingando. É. Vamos lá. Então 1.300... Vou chutar, vou dar uma chute aqui, vai. Eu não vou chutar tão alto assim, mas certamente mais... 1.350, vai. Hum. Olha, errei por cinco quilos e meio. 1.355 e meio. Eu errei sem. Olha só. Será que, de novo, o que tá definindo é essa linha, né? Sim. Esse foi o mais pesado mesmo, era esperado. Sim. E a distribuição aí, hein? 44.8 atrás. Tá. Que dá... 55.2. Como que ficou a distribuição comparada com os outros? Com a cara, mas não é muito longe. Vamos ver. Já tem um zero. É. É bem próximo ao... Coupé Diplomata. O primeiro de todos. É, adicionou um pouco na frente, até um pouco atrás. A pior, mas ainda... Ainda é bom. Ainda é bom, ele ganhou homogeneamente. É. Ganhou em tudo que é canto. Sim. Aliás, acho que anteriormente eu falei que carro tipo Mustang era 60 ou mais, mas acho que não. Acho que é menos de 60. Acho que é 57. É, eu não lembro de cabeça agora. 56, 57% na frente. Eu só pensei que agora eu não fui para os Mustangs. Não, mas de cabeça eu não vou lembrar. O fato é que essa distribuição é boa. Aqui a gente está no antepenúltimo ano de produção de Opala, mas estava faltando um elo perdido aqui que é um carro do comecinho dos anos 80 para fazer a transição entre o vídeo anterior e esse é exatamente o que vocês vão ver agora. Esse aqui é o elo perdido entre o primeiro vídeo e o começo desse segundo vídeo. Porque no segundo vídeo a gente tratou de maior parte, se não todos os carros, eram do fim da década de 80. Sim. E quando já tinha agregado uma série de equipamentos e ficou sempre essa dúvida, são os equipamentos ou essa carroceria nova? Exatamente. E esse carro aqui vai trazer essa resposta, porque ele já traz esse facelift, 80 esse carro, né? 80. Então a cara vão 80, então primeiro ano desse design novo aqui. Só que o interior, né? E o interior ainda é do modelo 79 para trás. Paísinho, banco baixo. Essa é uma cara standard, né? Acho que não tem nem sobrenome de versão, banco baixo. Configuração inclusive igual ao do meu Opala, né? Então... Quatro cilindros. Quatro cilindros. Só que esse com disco na frente, né? Sim. Essa é a única diferença, mas sem nenhum luxo, sem nenhuma amenidade. Tudo manual, câmbio na coluna. Uma dúvida que a gente estava era a questão do... Ah, será que a carroceria tem chapa mais grossa, tem mais reforço? Será que é acabamento de acústica? É. Coisa de interior, banco, painel, tal, tal, tal. Sim. Esse carro vai responder. Tomara. E aí? Vamos lá ver? Vamos lá. Você tem um palpite aí, Fabrício, do que você viu aí em relação aos anteriores? Caso você não tenha espiado a balança, não sei se você viu. Eu acho que deve ser mais leve. Que todos esses anteriores anos 80. Que todos os anteriores. Então vai estar mais próximo desses caras aqui, né? Sim. Exemplo, o SS seis cilindros caracterizado do Ferri deu 1.176 kg. Foi o mais pesado daquela primeira leva. Foi o mais pesado da primeira leva. Então você acha que vai estar mais próximo disso aqui? Eu acho que vai estar mais próximo aqui. Você tem um número aí para chutar? Uns 1.100. Estariam 1.100. Estariam 1.100. Tá. 1.100 seria mais leve que o meu cupê, né? Talvez. É. Então vamos nos 1.190. Tá. Acho que faz sentido. Eu vou um pouco menos, mas não pode ser muito menos também. Então... Ficar de raiva. Vou ficar exatamente o mesmo peso desse carro aqui. Exatamente o mesmo? É. 1.176 kg que é o peso do Opala. Pois é, cara. 1.141,5 kg. 1.141,5 kg. É muito leve, cara. Ou seja, não é o facelift. É acabamento. É o que o carro foi agregando. É acabamento. Então muito provavelmente se a gente pegar um Opala moderno e depenar, Chama os caras de volta aí pra gente depenar um. É. Se a gente depenar aí... Lógico que tem uns itens de conforto, mas... Nossa. Agora o mais legal. 49.7 atrás, 50.3 na frente. A melhor distribuição de peso de todos os carros. Caramba. Essa é muito mais carro de comida que todos. Nossa, o destoque vai encher de peru agora. Caraca. Que coisa. Esse é o verdadeiro chupa BMW. Esse aqui. Esse é. Caramba. A caneta acabou bem no final. Tudo calculado. Pois é. E assim, eu já tenho como trabalhar. Cara, impressionante, né? Muito legal. E um baita aprendizado hoje, né? Muita coisa que a gente tinha por certo foi por terra. Exato. Alguma outra coisa aí confirmada. Eu não acho que alguém já tenha feito um teste assim. É muito conclusivo. Sim. E é muita surpresa mesmo, cara. Não sabia do que esperar. Sim. Nem como projetista de molas e tudo mais. Nem como amante dos carros. Eu sempre gostei desses carros. Aprendi dirigindo uma cara. Foi legal. Foi muito legal. Lógico. Só como a gente falou no começo desse vídeo ou foi no anterior. Você precisa dar um desconto aí que a configuração desses carros obviamente não é 100%. Com uma outra seção, né? O meu carro e o 3800. O seu. O Diplomata. O Diplomata. Essas foram exceções de carros rigorosamente originais. Mas, olha, foram 10 modelos que a gente conseguiu reunir aí. Então foi realmente um trabalho bem legal. E eu acho que dá para ter uma noção muito empírica aí do universo que você está trabalhando aí, né? Ah, beleza. Esse carro tem coletor, mas pô, você dá um descontinho ali de alguns quilos ali. Então você tem um negócio muito mais palpável do que esses números que você vê circulando por aí na internet, né? De, enfim, de fichas técnicas que você não sabe qual que é a fonte. Ou mesmo os números de fábrica, na verdade, isso aqui confronta os próprios números de fábrica. Nossa, mas isso aí nem com Opala, com Carvan, com muitos carros. O número que eles dão de fábrica, não dava confiar, cara. Sim. Não é aquele negócio que você fala, vou confiar cegamente. Sim. Tem carro que é para mais, tem carro que é para menos. Mudou bastante. Foi muito interessante. Então pessoal, fiquem ligados aí então. As molas aí, linha Street aí, Ricardo, R37. Em breve aí, esse trabalho aqui vai ser. Que vai ser estreado o seu Opala. Exatamente. O meu carro também vai ter uma fase prévia aí, só para ele ficar um pouquinho mais assentado. Não era para falar? Não. Agora a gente já sabe. Não tem problema não. Isso aí não é nada demais não. E eu acho que é legal para o pessoal já saber. E vamos ver a galera aí, Opaleira, o que vai comentar, o que eles vão trazer também de informação. De repente tem alguma coisa que a gente não está vendo. Talvez alguém tenha feito essa pesagem em um modelo que a gente não tenha visto. Pode ser. Para compartilhar as informações aí também. Lembrando que a gente vai fazer isso aí também com o carro da Outstock. Então vai ter aí um subsídio de informação mais interessante aí para vocês. Mesmo a gente tendo procurado fazer o negócio o mais completo possível. Tem muita fonte de erro aqui, sempre vai ter. Mas é isso, automobilismo é isso. Mexer com o carro, sempre tem ganha daqui perto da lixa. A gente nunca sabe. Normal. Muito bom. Isso aí pessoal. Valeu demais aí pela atenção. Nos vemos na próxima aí. Valeu. Valeu.